Bom, a gente viveu um momento político perturbador e o Hardcore Punk, pelo qual eu me apaixonei, sempre foi avesso à direita. E ultimamente a gente tem passado por situações bastante bizarras dentro da nossa cena. A gente vê pessoas que a gente acha que jamais se pensariam daquela forma, mudando para o outro lado ou falando absurdos. E sinceramente eu tenho medo às vezes de colocar umas situações para, sei lá, causar um desconforto, sei lá. Essa música, ela se chama Conta Comigo e ela fala sobre manifestações, sobre você ter se posicionado e pessoas bem próximas a você, tipo, ficarem espantadas, indignadas porque você acha que a esquerda seja uma solução. Vamos aí. Conta Comigo. Conta Comigo. Conta Comigo. Seguir, um e um serra, dizem não Vamos em direção Seguindo um forte seguro Que não será então Pessoas tiraram as postas Que outros fez fazer Que o medo estava bem ali Parentes me julgaram Amigo de comandaria E agora é a praia de seguir Um e um serra, dizem não Vamos em direção Seguindo minha mão Voltar comigo Voz de cooperar Voz de cooperar E voz de cooperar E voz de assegurter E voz de correr Enquanto for de ver Um handão No submetre Vilhante de ação Seguindo a minha mão Contra a ofensão, minha indignação Nós somos rebeldes e aí não, será em vão Contra a ofensão, minha indignação Nós somos rebeldes e aí não, será em vão Pessoas virão as costas e os riscos de vocês Agora eu não quero te seguir